Ok, então aqui vai rodar a vinheta, vai rodar a vinheta e em seguida já estamos ao vivo. Bom dia, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta reunião. Está aberta a reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Discussão e votação da ata da reunião anterior, já foi encaminhada esta ata aos senhores deputados e à senhora deputada. Consulto se há alguma retificação da ata que foi encaminhada. Não havendo retificação, então, damos por aprovada a ata, está aprovada a ata da reunião anterior. Expediente, nós temos um ofício da Câmara de Vereadores de Nova Erechim, que encaminha a moção de apelo, a moção 02-2021, solicitando ao Poder Executivo do Estado de Santa Catarina que tome as medidas administrativas urgentes para a compra de vacinas contra o coronavírus. Essa moção é da Câmara de Vereadores de Nova Erechim, nós já debatemos também esse assunto aqui, já aprovamos lei, damos conhecimento, então, aos senhores deputados e, como encaminhamento, proponho que possamos encaminhar também cópia desta moção à Secretaria de Estado da Saúde e a quem compete, então, tomar essa providência. Entramos na ordem do dia. Tem dois requerimentos de audiência pública, os dois de minha autoria. Um consta na pauta e o outro é extra-pauta, porque chegou ontem, eu vou colocar em apreciação primeiro um e depois outro. O que está na pauta já, a Câmara de Vereadores de Florianópolis aprovou uma audiência pública em conjunto com a nossa Comissão de Saúde para debater a situação atual do combate à pandemia, Covid-19, compra de insumos para garantir a vacinação universal da população e os reflexos do colapso nas estruturas de saúde pública e privada no Estado de Santa Catarina e, em especial, na capital. Eles aprovaram, então, lá esta audiência pública e que seria em conjunto, obviamente, se nós aprovarmos. Então, eu proponho este requerimento para que possamos aprovar e fazer, em conjunto com a Câmara de Vereadores, esta audiência pública. Consulto se há alguma manifestação sobre isso. Pois não, deputado Vicente Caropreso. Bom dia, senhora deputada e senhores deputados, especialmente senhor presidente. Tem muitos assuntos, realmente, que nós temos que começar a conversar. Estava falando, ainda há pouco, com uma grande epidemiologista do nosso Estado e que nos traz uma preocupação muito grande a respeito da faixa etária que mais está sendo vitimada pela Covid. Nós temos que abordar algum tipo de estratégia nova que tenha que ser tomada pelas autoridades sanitárias, talvez alguma estratégia de vacinação, enfim. Acho que, da mesma forma, já melhorou aquele esforço que nós fizemos em relação à liberação de cirurgias eletivas. Muitos hospitais já estão fazendo alguns procedimentos que não necessitem de drogas indutoras, anestésicos, gerais. E, assim, a própria avaliação geral do uso de anestésicos em relação à pandemia é assim. É muito pequeno o uso normal de anestésicos indutores durante as cirurgias em relação ao que é usado pelas UTIs da Covid. Então, com certeza, com vagar, com tranquilidade, vai se poder acomodar essa situação e liberar, começar a liberar cirurgias eletivas, porque, como eu disse, as coisas eletivas estão se transformando, muitas delas, em urgências. Fora a aquisição de vacinas pelo Estado, pelos municípios, está sendo muito difícil que nós temos que abordar isso. Então, eu acho que é altamente necessária essa reunião para a gente poder debater melhores tantos assuntos que tem por aí. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação o requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. E o outro requerimento da audiência pública, extra pauta, eu solicito a concordância dos senhores deputados para que possamos incluí-lo na pauta, ele também é um pedido da audiência pública que foi nos dirigido, como presidente da Comissão de Saúde, foi nos encaminhada pela cofundadora do Colabore com o Futuro. Este ofício, esse requerimento, ele solicita audiência pública e iluminação na cor laranja da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para conscientizar e debater dados sobre o câncer de pele melanoma. Bom, primeiro em relação a uma solicitação que faz da iluminação da questão da Assembleia Legislativa no mês de maio, nós já temos uma solicitação que eu já encaminhei ao presidente da casa e que já foi autorizada, a autorização da iluminação no mês de maio da cor roxa, que são em função da questão do pedido da associação das pessoas com doenças inflamatórias intestinais de Santa Catarina, no sentido de conscientização e informação sobre as doenças inflamatórias intestinais, a doença do Crohn e retocolite ulcerativa, tendo o dia 19 de maio como data mundial de conscientização através de uma lei que aprovamos aqui nesta Assembleia Legislativa, lei 17.951. Então, em relação à iluminação, nós já encaminhamos isso e a Assembleia Legislativa está tomando providências. Em relação à audiência pública, sim, nós formalizei, então, o pedido de audiência pública e coloco em discussão, se os senhores deputados concordam, de que possamos realizar audiência pública, então, para debater sobre a questão dos cânceres de pele, melanoma. Ele alerta aqui, inclusive, nesse ofício, que é uma luta de todos, tem aí, composta por instituições, a chamada coalizão à luta é por todos, composta por instituições Melanoma Brasil, Projeto Camaleão, Instituto Vencer o Câncer, enfim, uma série de outras aqui, então, que solicitam a realização dessa audiência pública. Coloco em discussão. Senhor presidente, eu só levantaria a seguinte questão, não seria possível a inclusão de alguns depoimentos desses movimentos numa reunião normal nossa? nossa, nós temos assuntos importantes a serem debatidos, toda semana nós temos sobressaltos aí com essa situação, eu perguntaria para a Vossa Excelência e para todos os pertencentes da comissão, se nós não poderíamos convidar essas pessoas para uma reunião formal, ordinária nossa, dar um espaço, quem sabe, de 30 minutos, 10 minutos para cada um, ou sei lá, onde que a gente poderia ouvir e divulgar todos os apelos que eles teriam, porque, no mérito, nós não temos como alterar determinadas situações da ciência em si, mas o efeito que eles pretendem, certamente, é a divulgação e a reafirmação das preocupações deles em relação a atrair a possibilidade de mais facilidade de tratamento e do diagnóstico precoce. Então, eu só colocaria isso, senhor presidente. Perfeito, perfeito. Nós já fizemos também com outros temas nessa situação, fizemos, então, de minha parte, eu acataria isso, claro, ainda continua a discussão, mas de nós convidá-los, então, aprovamos o debate do tema e trouxemos para dentro da nossa reunião ordinária, possivelmente, na próxima reunião ordinária, enfim, a ser agendado, já podemos deixar isso encaminhado, poderíamos fazer nesse encaminhamento, se os demais deputados concordam, ok? Então, damos esse encaminhamento, aprovamos, aprovamos para fazer esse debate, convidá-los na nossa reunião ordinária da Comissão de Saúde. Ok, agora vamos aos projetos de lei que estão pautados. Eu tenho o deputado Cobalchini, solicito, a vossa excelência está em condição de relatar o PL 215, 2020? É em condição, presidente. Pois não, pode fazê-lo. O projeto 215.3, 2020, de autoria da deputada Paulinha, dispõe sobre procedimentos para doação de sangue no estado de Santa Catarina. Cuida-se de proposta legislativa da autoria da deputada Paulinha, que pretende igualdade no tratamento das restrições, normas, requisitos e critérios para doação de sangue, sem distinção discriminatória de cor, raça, orientação sexual, entre outros. Esse projeto já foi aprovado tanto na Comissão de Justiça, quanto na Comissão de Finanças. Esse projeto sobreveio depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo ministro, relator, Fachin, declarou inconstitucional uma portaria do Ministério da Saúde e também uma resolução da Anvisa, por entender que traziam dispositivos discriminatórios em tais diplomas, tanto a portaria 158, quanto a resolução 34 da Anvisa, traziam restrições e limitações que dificultavam a doação de sangue. Exalta-se que a medida vislumbra atender ao princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecido como um dos basilares fundamentos no Estado Democrático de Direito, conforme ditames do artigo 1º, capto e inciso 3º da Carta Federal, a tratar sobre o caráter não discriminatório contra um determinado grupo de pessoas, devido à sua orientação sexual, bem como o objetivo fundamental de promover o bem, estar de todos, sem discriminação de cor, raça, sexo, idade, ou quaisquer outras formas de discriminação, conforme dispõe o artigo 3º e 4º da Constituição da República. Assim, examinados os autos do presente projeto de lei, em análise, voto no âmbito desta Comissão de Saúde pela aprovação da matéria. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obrigado, deputado Valdir Cobalchini. Coloco em discussão o relatório apresentado pelo deputado Valdir Cobalchini ao projeto de lei 2015-2020, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre procedimentos para doação de sangue no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação os senhores deputados presentes à reunião que desejarem votar favoravelmente. Permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Está aprovado. Deputado Cobalchini, deputado Cobalchini, Vossa Excelência encerrou a relatoria. Ok? Deputado Vicente Caropreso, Vossa Excelência tem uma solicitação extrapauta da inclusão do PL 085-2021, de autoria do deputado Valdir Cobalchini, que dispõe sobre a aquisição de vacinas contra a Covid-19 por pessoa jurídica de direito privado. Antes de mais nada, consulto aos senhores deputados que há concordância, que possamos incluir o projeto extrapauta. Senhores deputados que concordam com a inclusão, permanece como se encontra. Ok? Então, vamos incluir. Está incluído na pauta e passo à relatoria ao deputado Vicente Caropreso. Senhor presidente, relatório e voto ao projeto de lei 085-2021. Dispõe sobre a aquisição de vacinas contra a Covid-19 por pessoas jurídicas de direito privado. Autor, deputado Valdir Cobalchini. Relatório. Trata-se de proposta legislativa da lágrima do deputado Valdir Cobalchini, tendente a permitir que pessoas jurídicas de direito privado adquiram vacinas contra a Covid-19. Em resumo, o autor justifica a iniciativa em razão do recrudescimento da doença, bem como da necessidade de se somar esforços para vacinar, no menor tempo possível, o maior número de pessoas. Na órbita da Comissão de Constituição e Justiça, a matéria obteve autorização para prosseguir a sua tramitação processual. Na sequência, no âmbito desta Comissão de Saúde, na forma do regimento, fui designado à relatoria do presente projeto. O voto da análise da matéria reitera o tratar-se de autorização para que as pessoas jurídicas de direito privado possam adquirir vacinas contra a Covid-19, assim sendo, entendo necessário promover adequações à proposta em questão, para que o texto legal atenda ao interesse público. Para tanto, apresento emenda aditiva, de modo a incluir duas exigências. Primeiro, que as vacinas sejam aplicadas com observância ao previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, até que os grupos prioritários estejam imunizados. E, dois, que 50% das vacinas sejam doadas ao Sistema Único de Saúde. Com as alterações promovidas pela proposição acessória, no meu entendimento, a matéria passa a atender ao interesse público, vez que possui o condão de aumentar a oferta de vacinas. Ante o exposto, no âmbito dessa comissão, com base nos artigos 79 e 144, especialmente no exposto do artigo 146 e 149, Parágrafo Único, todos do Regimento Interno, considerando superada a discussão da juridicidade da matéria na instância processual da CCJ, voto no mérito, pela aprovação do projeto de lei 0085, com a emenda aditiva hora apresentada. Era isso o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Caropreso. Está em discussão o relatório e voto ao projeto de lei 85-2021, autoria deputado Valdir Cobalquini, que dispõe sobre a aquisição de vacinas contra a Covid-19 por pessoas jurídicas de direito privado. o relatório é pela aprovação com emenda aditiva nos termos apresentados pelo relator. Coloco em discussão. gostaria de registrar também a presença da deputada Ada de Luca na nossa reunião, também do deputado Jair Mioto, deputado Maurício, que já anteriormente foi citado. Deputado Valdir Cobalquini, em vossa excelência, senhor presidente, eu agradeço o deputado doutor Vicente Caropreso pelo relatório. Quero também conventar a deputada Ada de Luca, os deputados Maurício, o deputado Mioto. Quer dizer que eu concordo plenamente, senhor presidente, com a emenda aditiva proposta pelo deputado Vicente Caropreso, que acrescenta dispositivos, penso que importantes, o intuito do projeto é, claro, que possamos ter a oferta de mais vacinas, todos nós estamos muito preocupados, continuamos preocupados do dia em que protocolei esse projeto até hoje. Talvez a preocupação tenha aumentado, já que me parece que a amorosidade continua, então é um instrumento a mais que se oferece à sociedade catarinense e brasileira a proposta que apresentei e que foi aprimorada pelo deputado Vicente Caropreso. Então, claro, quero concordar com as emendas que elas são essenciais para o objetivo a qual me propunha naquele momento e entendo que preenche totalmente os requisitos que esse projeto, a partir da sua aprovação, espero que assim aconteça no plenário, que Santa Catarina tenha também essa possibilidade através de pessoas jurídicas de direito privado. Ok, deputado Valdir Cobalquini, continuo a discussão. não havendo outras inscrições, queria fazer também um breve comentário. Deputada, passo antes a palavra, deputada Ada de Luca. Só peço por gentileza, ok. Bom dia, colegas, deputados, quero parabenizar o deputado Valdir Cobalquini também, tanto quanto o deputado doutor Vicente Caropreso. Tudo que vem para somar nessa situação atual que nós estamos, é muito bom. E como falou o deputado Valdir Cobalquini, realmente a morosidade está também me preocupando. Está me preocupando muito, porque não param a porcentagem de diminuição de casos é praticamente inexistente, um pouquinho dos óbitos, mas nada satisfeito ainda. Parabéns para vocês e contem sempre comigo. Obrigado, deputada Ada. Faço também algumas considerações. Primeiro, obviamente, a favor do relatório, da iniciativa, das emendas, como disse o próprio deputado doutor, que aperfeiçoaram o projeto. Nós aprovamos também aquele projeto autorizando o Estado a adquirir. Inclusive, o governador falava que havia recursos já reservados para isso e não vi nenhuma movimentação agora nessa interinidade da governadora no sentido de alguma ação nesse sentido. Então, nós estamos também cobrando que o Estado seja proativo na aquisição de vacinas. Eu também queria manifestar aqui, não estando de posse de dados científicos, portanto, é uma opinião e faço essa ressalva, é que não tem o conhecimento de todos os dados, é que levaram a Anvisa a não aprovar a importação da vacina Sputnik V pelos Estados, quando 60 países, cerca de 60 países já utilizam, agências internacionais já aprovaram, a origem dessa vacina também vem de Instituto Guemaléia, que é dos mais conhecidos mundialmente na produção de vacina, a minha preocupação, minha estranheza também nesta questão, porque, como foi dito por, se não me engano, pelo governador do Maranhão, enfim, por uma autoridade nacional, alguém pode estar cometendo algum equívoco, ele até usou a palavra mais dura, porque ou esses países todos que aprovaram estão equivocados, ou a nossa Anvisa, que está equivocada, então é uma preocupação, nós estamos num momento de falta de imunizantes, e tenho quase a impressão que o Brasil continua naquela linha de não dar tanta importância a isso, todo mundo sabe, é público e notório que demorou-se para se fazer os contratos de compra de vacina, nós estamos recebendo a conta gotas, nós precisamos de milhões e milhões de doses, são duas doses por pessoa salva da Janssen, que o Brasil tem um pequeno contrato de compra, então, eu, inclusive, manifesto essa minha preocupação, e manifesto outra preocupação também, que é com a questão do ano que vem, porque já há estudos não conclusivos, é claro ainda, há indícios, vamos dizer assim, de que seja talvez necessário uma dose de reforço, e se precisar a dose de reforço, o Brasil já precisava estar com esses contratos sendo firmados e perspectivas de termos essas vacinas, tem também esta vacina do Instituto Butantan, que está solicitando também autorização para iniciar os testes em humanos, também a Anvisa ainda não autorizou, solicitou mais documentos, eu espero que isso seja realmente apenas o cumprimento das normas e não algum outro tipo de influência que possa estar havendo aí, porque urge que nós tenhamos vacina com urgência em quantidade maior. Então, deputado Cobalquine, parabenizo também a sua iniciativa, o deputado Caropreso por aperfeiçoar também o projeto para ficar em consonância inclusive com o que se discutiu na lei nacional, que é a vacinação primeiramente dos grupos prioritários e depois disso então, caso sejam adquiridas, que haja essa doação de uma parte ao Sistema Único de Saúde. Consulto se há mais algum deputado ou deputada que queira fazer colocação, deputado relator ainda pode fazer o arremate, então aí, deputado Vicente Caropreso. Senhor presidente, senhores deputados, é sobre um outro assunto, eu considero, consideraria encerrado esse assunto, é um outro, então acho que a vossa excelência coloca aí. Um instantinho, então, deputado Vicente Caropreso, só um minutinho. Bom, não havendo então mais quem queira discutir esta matéria, encerro a discussão, coloco em votação. A senhora deputada e os senhores deputados, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Ok, aprovado, então, o projeto de lei. É fim, então, a matéria constante do expediente, eu passo agora, então, por solicitação, a palavra ao deputado Vicente Caropreso, e lembro mais uma vez que, em seguida do encerramento dessa reunião, nós teremos uma audiência pública, a quem também todos estão, todos os membros estão convidados a participar. Deputado Vicente Caropreso. Obrigado, senhor presidente. Ontem, através da comissão de proteção aos direitos das pessoas com deficiência, nós ouvimos as entidades representativas, bem como a Fundação Catarinense de Educação Especial, a respeito da inclusão das pessoas com deficiência, também nos grupos prioritários. Foram ouvidas pessoas ligadas à esclerose múltipla, há também a grupos como síndrome de Down, autismo, a Federação das APAES aqui em Santa Catarina, enfim, a OAB, responsável por esse setor e todos foram unânimes solicitando e nós fizemos então uma indicação à secretária de Saúde Estadual e também à governadora para que fizesse essa solicitação. As razões são várias, são científicas e vai contra uma determinação de uma portaria do Ministério da Saúde baixada há dois dias atrás que inclui tão somente a síndrome de Down como prioridade das pessoas com deficiência. Então, isso é fruto de falta de diálogo, falta de ouvir os setores, enfim, representativos e acho que poderia ter sido aprimorada essa última portaria para a inclusão das pessoas com deficiência. Então, fica aqui a informação acho que é relevante, importante para... Mas é como a Vossa Excelência falou, como a deputada Ada falou, nós esbarramos no quantitativo de vacinas. Esse é o problema. Ontem teve mais um sintoma disso, com uma gozação a respeito de uma autoridade federal importante, uma gozação em cima da vacina Coronavac. É o fim da picada. No momento em que a gente precisa unir forças, no momento em que a gente precisa de colaboração internacional para chegar vacinas aqui no Brasil, a gente cria dificuldades e transtornos diplomáticos que nós pensávamos que já tivessem sido sanados desde agosto do ano passado, quando era para ter sido firmado os contratos de compra e de previsão de produção do próprio Instituto Butantan. Então, chegou no momento em que eles tinham pré-acordado, o ministro Pazuello tinha acordado, e uma ou duas horas depois, houve uma contra-ordem para não aprovar mais a produção em série da vacina. Então, nós não podemos mais cair nessa de querer fazer discurso, discurso para agradar lá que nós precisamos pensar nas pessoas que estão sofrendo, porque isso também implica na volta da economia. Então, fica aí o registro, a preocupação, para que a Comissão de Saúde também, se quiser, tome as suas providências. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Vicente Caroprenzo. De fato, esta é uma questão chave importante e Vossa Excelência tem toda a razão e nos somamos com certeza aqui à sua fala. Não havendo mais matérias constantes da ordem do dia, encerro a presente reunião ordinária e logo em seguida nós vamos ter início a audiência pública que vamos debater sobre a questão hoje, dia 28 de abril, é o dia mundial da segurança e saúde no trabalho. Vamos debater essa questão também sobre o aspecto da vacina, vacina para todos, sobre a questão da eventual quebra de patentes e consequências da COVID-19 na vida dos trabalhadores. Está encerrada a presente reunião ordinária da Comissão de Saúde. Obrigado. Obrigado.